Ficou bom? Ficou bom. Tá bom, o cabelo fica bonito. 50 tons de rosa. Cabelo tá bonito. Ah, tá me dando um rolê. Gol do leite. Uma misteriosa folha de ouro que ele encontrou nas árvores. Sei lá. Onde você achou isso, Pikachu? Você roubou isso. Devolve, Pikachu. Devolve, Pikachu. É feio. Onde você roubou isso? Nem tem árvore aí pra ele falar que achou. Pois é, achou a fuma. Dentro do escritório do Giovanni. Achei que roubamos. Ah, achei na... Onde você achou? Na árvore ali. Aham. Pikachu. Que feiura. E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam. E hoje vamos continuar a nossa série de Pokémon Let's Go Pikachu. Que depois de muito tempo sem ganhar Insignia. Na verdade, muito tempo aqui tentando resolver a quest lá de Lavender. Pra mim era um pouco mais rápido. Mas a gente fez um modo aqui um pouco mais completo. Cara, que Pokémon é esse? Ah, é um Raidon, né? Eu ia falar que era um Lagron. Eu ia falar, cara, tá muito errado ser um Lagron esse daqui. Mas eu gostei do escritório do Giovanni em si. Bem da hora. Sabe que a gente não precisa voltar isso aqui tudo, né? A gente pode dar um Escape Rope assim, ó. Escape Rope. A gente pega uma corda. Hum. Corda de fuga. Aí a gente... Não tem efeito aqui não. Mas aí ela levaria a gente embora. Não tem como usar o... A gente andou aqui já? Um Fly? A gente não tem Fly aqui ainda. Mas dentro de prédio não funciona não quando voa. A gente quebra a janela e tal. É só de... Andar um, né? Isso. Me deixa ali mesmo. Nem segurou a porta aqui. Não sei o que é esse cara. Olha aí. Você vende a Telefinal Sport. Tem meus poderes especiais. Pois é. Minhas skills estão upadíssimas. Vamos subir aqui que subindo a gente sai do rolê. Não! Não! Bom, a gente não pode jogar sem permissão. A gente não tem carteira ainda. A gente tem que ganhar carteira pra ganhar as festinhas e poder jogar aí. Pelo menos no primeiro jogo da franquia era assim. Olha só esse cara aqui com esse Fly, hein? É esse aí que é o Fly. Essa bicicleta aí. Vira o padre do balão. Não! Você tá curioso sobre isso aí? Bom... Bom, você quer saber os detalhes? Sim! Bom, se você insiste, essa máquina é um veículo bom que deixa você voar pelo céu. É uma invenção incrível. Que eu mesmo fiz. Ah, bom, sem exagerar. Essa é uma técnica secreta, cara. Que, tipo, eu trabalhei muito, muito hard nisso daí. Mas ninguém quer tentar. Ninguém tem coragem pra tentar andar nessa máquina aqui. Bom, se o Pikachu quer aprender essa invenção? Bom, parece que foi perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue aqui esses balões no ar. O Pikachu foi. Aprendeu a técnica secreta, Sky Dash é isso. Aí... Aí foi louco. Bom, você pode, tipo, play with Pikachu e selecionar a técnica... Bom, parece que é isso, né? Inclusive, vamos ver se funciona pra gente ser mais apto. Como é que é? Selecione o Pikachu. Ah, não. É brincar com o Pikachu, né? Brinca com o Pikachu. Que cara é essa? Secrets Techniques. Olha aí. Sky Dash. E a gente pode ir pra qualquer cidade ou ponto ali específico onde a gente já foi na vida. No caso, a gente quer ir pra Lavender. Aqui. Partiu. Olha aí. Ele sobe no... Olha aí, ó. Vira o padre do balão. Confia, né? No vento, nas condições climáticas. E viaja de cidade em cidade, ó. Só pode ser bom isso, cara. Olha aí. O Mini Green tá aí já. Foi bem rápido. Agora é outro jogo. Uau. Agora a gente voa. Uma cadeirinha infantil com seis balões. Bom, é isso aí. Ele tá falando que tipo, eu vi que o Bonnie subiu aí na torre e tudo mais. Então eu vou ficar de olho porque... No Sr. Fuji também. Que é um dos que estão sumidos por aí. Ops. Aqui vai destruir isso aí ou foi você? Sim. Aquilo que ia sair na gameplay. Deixar ela sair na gameplay. Não tem espaço pra todo mundo. Ahn... Vamos subir aqui ou não? Agora ela deitou já. Olha que a cena aqui. Bom, Tio Sam. Bom, você deve ter esquecido disso aí. Bom, o que eu vou dizer? Cara, você quer ir comigo? Sim. Bom, pra mim ele ia me levar lá pro andar de cima já. Mas agora a gente encontra os fantasmas no meio do caminho e pode capturar eles. Essa musiquinha parece um pouco de algum castelo do Mario. Essa música, essa música, ela tem alguns negócios bem tensos. Porque ela deixava as crianças muito tristes na época, sabe? Muita gente entrou em depressão. Algumas pessoas tiveram tentativas. Tipo assim, parece que tem alguns casos que alegaram que foi por conta dessa música. Muitas pessoas ficaram bem tristes. Ela tem um arranjo muito triste. A linha de 8 bits, entendeu? Ela causava uma depressão bem, bem louca mesmo. Bom, e as fantasmas? Eles são realmente fantasmas? Vamos lá, vamos colocar o binóculo aqui pra ver se realmente são fantasmas. Parece que são fantasmas. Só que agora esses fantasmas, na verdade, são Pokémon fantasmas? Uhum. Uau! Mas e aí, cadê eles agora? Eles vão spawnar, né? Quero! Olha, um Kill Bonnie. Já fugiu. A gente não precisa de Kill Bonnie, não. Tá precisando de Kill Bonnie? Não precisa de Kill Bonnie, não. E aquela Pokébola ali, ó. Combate a gente tá tendo, né? Acho que tem. Não tem certeza. Não, tem sim. A gente capturou um, né? Awakening. Olha aí, o Gasp. O Menino Gasp a gente não tem, não. Um, dois, três. A gente comprou, porque eu não joguei para ela não. Eu cortei para ela não, eu fiquei bem vendo. Show! Deslizinho capturado. Olha aí. O que vem depois da torre? Bom, vamos lá. Agora a gente pode seguir aqui. Ah, não é possível que eu não tinha enfrentado essa moça. Mas vamos, a gente agora está de boa. A gente está resolvendo a torre. Os mistérios temos que resolver aqui. E o que vem depois da torre? Aí só Deus sabe. Eu espero que o jogo dê alguma dica para a gente. Ah, não! Não, eu sei demais o que vem depois da torre. O Mr. Fuji, se não me engano, ele é o cara que dá a Pokéflauta para a gente. Eu acho que você não viu, mas lá quando a gente estava em Vermilion, uma das rotas não consegue seguir em frente, porque tem o Snorlax dormindo na ponte. É, mas tem o Snorlax lá grandão dormindo na ponte. O Mr. Fuji vai dar uma Pokéflauta. E aí com a Pokéflauta a gente vai lá no Snorlax, que estava o boquinha no caminho, onde a gente não podia seguir. E faz esse rolê. A gente não foi no Shopping Celadon ainda, mas a gente voa agora, a gente pode pegar todos os itens que eu precisar. Eu vou continuar de Zip Zap, mas eu mandei um Thunder assim aqui. O cachorro errou o Thunder. Vamos ver esse Blastoise aí, se a gente pode confiar nesse Blastoise. Vamos que vamos. Está aí a Patrícia. Você assusta a Patrícia sempre, hein? Assusta. É esse cabelo rosa seu. Normal. As pessoas acham bem louco, hein? Irmã, como é que é? É louco mesmo? É louco. Bem louco, hein? Nossa, seu cabelo louco, hein? Louco, hein, seu cabelo? Por que você responde quando alguém fala que seu cabelo é louco? Obrigado. Cabe a você levar como elogio ou como algo ruim? Eu sempre levo como elogio. Eu queria achar aquele... Haunter. Eu acho que a única coisa capturável que nós não temos aqui que tem nesse rolê. Tome. Tome, Tome, Tome. Olha o Raulter aí. Captura o Raulter dela. Vamos lá. Eu vou ir de Zip Zap. Porque... Você deu um tackle no Pokémon Fantasma? É? Eu dei? Mas eu tava apertando assim. Eu não entendi. Eu gostei que você pegava um tackle no Pokémon Fantasma. É bem legal. Você tá usando esse modo Fire on Fantasy aí agora, do cabelo? Uhum. Tá usando, né? Tá usando. Nossa curvinha aqui, ó. Tá usando. Ó. Chegou. Dá um zoom ali pra galera ver. Olha que bonito que tá. Caiu. Caiu. Tava bonito. Bonito. Cabelo tá bonito. Não. E ontem a criança no supermercado. Foi muito bom também. Me chamou de tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Vai. Toma essa. É a idade chegando, filha. A idade chega pra todos nós. E depois a gente tem essa, né? Tchau, tchau, tia. O que você vai fazer amanhã? Você vai trabalhar de tia? Vou. Amanhã, inclusive, eu vou trabalhar de tia. Trabalhar de tia. Eu vou trabalhar de tia. Tá na hora, hein? Tá chegando. Você tá batendo a porta aí. Só tô avisando nela. Tá lá, Fran. Eu subi. Ensinar, né? Ela vai jogar cartinha. Tá na hora. Ensinar, velho. Porque no dia que tiver uma criança que sabe fazer assim, ó. Embaralhar as cartinhas. Isso aí chama dinheiro. Chama comprar apartamento. É isso. Entendeu? É muito louco. Cara, não vai spawnar um Haunter? Sério. Nenhuma situação. Só queria um Haunter. Ainda não vai sair. Tá espalhando nada, né? Era aqui que tava o rolê. Começou! Começou, Intruder! É o Ragnaros, versão Gatinho Fofo. Caramba, esse é maior ainda do que o anterior. Meu Deus, socorro! Chussa, vamos usar aquela coisa lá que você usou da última vez. Vou colocar o Super Binoculo agora. Que mecanismo! Cegou, né? Usou um flashlight ali. Que o Bonnie achou a mãe dele. Só que é um espírito. Olha essa trilha sonora. A verdadeira forma do fantasma mostrou que era tipo o espírito que não tava livre, né? Não era o espírito preso da mãe do Kill Bonnie. A mãe do espírito... O espírito da mãe do Kill Bonnie agora ficou mais calmo e retornou pra sua forma gentil da natureza. E, tipo, partiu pra sua pós-vida e desapareceu. Kill Bonnie, você... Você veio aqui pra ver a sua mãe de novo, é isso? Kill... Bom, desculpa por ter, tipo, falado essas coisas da sua mãe aí, dela ser a citadora e tudo mais, Chussa. Bom, eu não quero deixar o Kill Bonnie sozinho. Dessa forma. Então eu vou levar ele pra casa. É... Bom, se tiver alguém chamado Fuge nas escadas aí acima, você pode pedir pra ele voltar pra casa, por favor? Beleza, vou fazer isso. Bom, então eu espero que você não esteja triste aí. Bom, é isso aí, velho. Valeu demais. É isso aí. Isso mostrou que você é bem forte. Você resgatou o Kill Bonnie da Equipe Rock e tudo mais. Então é isso aí. Vou deixar isso aí com você. Valeu demais, Kill Bonnie. Você tá triste, amor, com a cena do Kill Bonnie? Achei bem triste, bem ruim. Você achou que foi meio Final Fantasy? Foi meio Kingdom Hearts? Não, não sei. Foi muito Japonesa, dramática a cena. Não gostei não. Que isso, foi mó bonito, velho. Acho que é aquelas coisas. Eu não sei se as crianças ficam tão emocionadas ou apegadas com isso. Você acha? Tipo a gente quando criança assistindo Rei Leão ou alguma coisa assim... É triste, mas... Olha lá. Mas é meio ok. Aí depois de adulto quando a gente assiste a gente chora igual... Não é bom. Não sei. Esse jogo aqui é feito pra adulto, não é feito pra criança não. Se não me enganar, eles falaram que Pokémon era uma coisa de criança. Capturei aqui, meu Router, finalmente, o que eu mais pedi... Nilzera tá aí no 43 já Uberzera total, muito forte Tá na hora de trocar esses Pokémon do time aí, né? Dar um downgrade neles Caramba, aqui grindar um Gengar Shining deve ser bem fácil, né? Só que como teve evento recentemente do Pokémon GO Não sei se é a Cal, sabe? Teve evento? Do Gengar Shining teve, você tava lá no México Vamos surfear os Ninetales ali, ó Jess, para aí agora, velho Tipo, você também Agora que a gente finalmente conseguiu chegar no topo No topo Esse velho aqui, velho Tipo que é o Mr.Fuge, né? Então, velho Você vai repetir essa pesquisa sua Pra glória do Team Rocket e tudo mais Você tá ignorando a gente, cara? Como assim, velho? A gente não vai aceitar ficar sem resposta Você vai ajudar o nosso chefe Querendo ou não Vamos ter que dar um pau aqui no Jess e James de novo Eles tão muito malzinhos, né? No anime eles não são tão mal assim Eles são meio que... Amigos do Ash, sempre que precisa Mas tem esse problema aí, né? Tem Sister... Ah, eu dei Thunder, não era pra dar conta Olha o Zip Zap mesmo Vou dar um Zip Zap no... Pode bater no... É você, né? Ah, é? Bater tudo no Easy Porque eu acho que ele é um Defender, né? Ele tem... Ele é meio Tunker Então eu fiz muito alto Vamos pra tentar tirar esses... Esses danos aí o mais rápido possível Bom, pelo cálculo que eu fiz Alguém vai ficar paralisado, né? Paralisou o Blastoise Agora já ficou um pouco perigoso Agora se eu bater com o Pikachu na Arbok Eu vou arriscar isso Vou bater com o Pikachu na Arbok Vou arriscar o Blastoise Acertar o Bobo Bean no Easy E a gente terminar essa luta aqui Caramba, eu não levo o Arbok Tá difícil já, Único? Tanca aí, Blastoise Acertou o Bobo Bean, então vai levar, né? Mais de novo Show Não tá difícil não, amor Tá suavíssimo Se não tá matando de primeira Pra mim tá difícil Mas é porque... Não, não é assim que funciona Não Você sabia que Arbok é o contrário? É Cobra? Você pode ler ali Tá escrito ali na tela Ganhei 3 mil dinheiros Caramba, eu acho que eu era pobre Eu não sou mais pobre Depois de todos esses episódios Acho que eu já ganhei dinheiro suficiente Bom, os Sylphscoe disseram que vão voltar para Saffron City, né? Eles vão pra cidade de Saffron Não li, eu ainda tava tentando ler Ah, eu vou de trás pra frente E, na verdade, é Cobra E é Cans Ao contrário, que é Snake Uau Mr.Fuge tava... Ô Quem é você? Bom, você veio aqui pra me salvar da equipe Rocket? Obrigado, cara Nem tinha visto que eles estavam aqui Bom, tava muito ocupado Tentando acalmar o espírito do Maruak Do Maruak Eu acho que o espírito da Maruak Finalmente nos deixou aqui Foi em paz Eu quero te agradecer por isso Me siga até a minha casa A casa Pokémon Que eu vou... Fica aqui no pé No chão dessa torre aqui Próximo da torre Bom, então Tio Sam A sua Pokédex A quest da sua Pokédex É que ele... Completar essa quest Require muita dedicação e força E se você não tiver um amor suficiente Pelos Pokémons Vai ser uma quest difícil de você completar Então eu não sei se isso vai te ajudar Mas é melhor que você tenha isso E você ganha a Pokéflauta Do Mr.Fuge Então você vai colocar a Pokéflauta Na sua mochila E você pode usá-la Sempre que você tiver... Sempre que você ver um Pokémon dormindo É... O que que tá acontecendo agora Nesse momento do jogo? Você fica rodando no jogo E você tá em loops Você vai ficar andando Sobre rotas Onde você não consegue ir Você tá preso, entendeu? E aí A única coisa que você pode fazer Você poderia fazer Essas quests que a gente fez Agora não tinha uma ordem, né? A gente podia não ter feito O Ginás de Célado Por exemplo Fazer o Ginás de Célado agora A gente podia ter feito Tipo, sabe? O negócio de ir pro Rocket primeiro Voltar, né? Fazer, tipo, muita coisa Ir no shopping Enfrentar os treinadores por aí Em rota Mas a gente vai ficar preso no jogo Não tem pra onde andar Em nenhuma situação Em nenhuma caverna O único lugar que a gente tem que fazer Você teria que tentar, tentar, tentar Pra você que é novato aí, né? Tipo, a sua experiência do jogo Seria o primeiro momento Onde você fica preso Aí você iria pra Vermilion Numa parte ali onde tá Deixa eu até lembrar aqui Na hora de ver o Skydash Que vai ser pra um lugar ali Onde vai descer Onde ninguém foi ainda Mas é Vermilion Sem dúvida alguma Vermilion é aqui? Não Vermilion é aqui Aqui Bom, Vermilion, então A gente não pode ir pra direita Você concorda? Que a gente não conseguiu descer ali? Eu consegui até aquela parte Então vamos pra Vermilion A gente poderia ter só descido Lavender também, né? Que a gente não desceu Lavender É algo a pontuar Inclusive, eu vou preferir Fazer essa rota Mas eu quero mostrar Vamos só mostrar Porque aqui, ó Se você tá em Vermilion Que a gente já passou Aqui do SSN Tudo mais Do navio Você viria aqui Vai andando Andando na rota 11 Passa aqui por todo mundo Aí spawna o Mr. Mindshine Igual na Na stream da menina Aí o Mr. Mindshine foge Aí a menina chora E você vem aqui Show Aqui a gente já enfrentou todo mundo Ali teria o O Judge O IV Judge Aí você segue aqui Aí você tem esses dois acessos, né? De um triângulo Aí aqui tem esses Norlocks Que lindo E aí você não consegue Parece você, Muzão Dormindo Eu durmo desse jeito? Aham Em que situação? Eu derrobo ali no tapete da sala Absurdo isso aqui Aí, bom Se você tá vendo de cima A única rota nova pra nós É pra baixo Mas a gente não consegue vir Mas agora eu quero voltar lá pra Lavender Eu quero vir voando de Lavender Porque tem várias coisas ali Que a gente tá perdendo Aparentemente Tem uma águia Voando aqui Ela talvez entre aqui na janela Bom, se ela bater na janela Sabe o que que acontece Se não, o vidro quebra Ela vai entrar Não tem muito o que fazer É um urubu, amor Não é um urubu É uma ave de rapina Voltei pra Lavender E agora a gente desce Lavender Por que você não acordou ele? Porque eu quero acordar ele Descendo de Lavender Vindo pela outra rota Você viu que era um triângulo ali? Então agora a gente vem por cima Aqui pela rota 12 Que aqui vão ter treinadores Itens no qual a gente não pegou O que que é isso aqui? Bom, a água tá se movendo aí Gentilmente Enquanto a gente não tiver o surf A gente não consegue passar Pra esse lugar A gente pode subir ali, né, cara? O que que tem ali dentro daquela escada? Vamo lá ver Vamo descobrir que a gente tá no modo Aventura Dora Aventureira Tipo a Kira pedindo pra ir passear E aí a gente fica aqui jogando Ela tá impaciente Caramba, véi Vocês vão terminar de jogar esse jogo, não? Esse trem de Pokémon Por que que vocês não me capturam e não me levam pra passear? Ela deitou a cabeça no corpo Hein, papai? Hein, papai? Olha aí, ganhamos o Roost É um tema que cura Olha o binóculo aí, ó Tá lambendo a minha mão aqui Espirrou O que que foi, Kira? Vem cá A gente já vai Tá bom? Então tá bom Os pescadores aqui lutam Risada? Não Mas é top no papel Ah, né? Ah, ah 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 A gente já vai aqui Nossa, não pode ficar com esse senhor A dona Helena disse que quem manda em você é a gente Ai, ai Tava pra dar o... O doce Foi dando a Kira aqui Porque você não tá fazendo isso Por que que a minha pena? Por que a minha pena? Só bate Uma estrela Você bateu com o Withdrawal? Escorregou Eu ia dar a Bobô Ela não vai precisar, né? Ai, que bom Kira, não vai ter passeio de nada Não vai ter passeio Kira, duas vezes por dia vai ter passeio, poxa Ah, é Ela ficou chateada Fala que é brincadeira Kira, duas vezes por dia é passeio, Kira Muito passeio Isso, Kira Você tá gostando de enfiar a cabeça aí nesse lugar que nem tem como, Kira? Cachorro, né? Gosta de ficar... Ó, esse aí dá pra desviar, hein? Deitou Tá brava agora, Kira Ah, você falou que não ia ter passeio? Ela ficou chateadíssima Até eu tô chateada Domingão desse Subiu Tô griladíssima Eu quero aparecer nesse gameplay O que é isso que tá acontecendo aí Que tá atrapalhando no passeio? Vou até espirrar aqui E essa pokebola? Essa bolinha de cachorro? Isso, Kira Isso Mandou bem, neném Eu queria uma vara de pescar, né, velho? Eu preciso de peixes Aí uma vara de pescar Pra poder capturar alguns Pokémon aquáticos aí Que é a mais carpa que eu tenho Acho que é o único Pokémon aquático que eu tenho do time E ela foi comprada Ah, tem um Blastoise, hein? Um Blastoise Mas o Blastoise, sei lá O que aconteceu? A gente ganhou o Sperma, né? Ou a gente capturou a Sperma também? Não, eu peguei ele no matinho É verdade Tem no matinho lá de Cerulia Na parte de cima da Golden Bridge Olha o Seaking ganhando Os Pokémon mais feras da primeira geração Olha aí que Pokémon bonito Eu acho bonito É necessário, né? É bonitinho Precisava, não precisava de você aqui? Aham Muito rápido Você está fazendo tudo pra me irritar Gente, não é possível Gente, nem deveria existir, né? Todos os Pokémon existem por um motivo Qual que é o Pokémon mais desnecessário pra você? Eu nem sei o que vai estar aqui Um Bite, graças a Deus Mas quem vai estar? Qual que é o mais desnecessário? Talvez um dos peixes, né? Porque tem peixe pra caramba Aqueles Lumineon Finion Nuvidisc Alomomola Alomomora Sabe? Tipo, pra que, velho? Estante peixe Quer montar um aquário? Pokémon? Caramba Faz um peixe diferente Faz uma estrela marinha Uau Parabéns Uma baleia Uau Parabéns Um cavalo marinho Uau Parabéns Não, vamos fazer 15 mil peixes diferentes Mas existem 15 mil peixes diferentes Ah, mas existem outros animais também diferentes Vamos repetir eles, sabe? Eu não gosto do Jiglet Acho que todo mundo já percebeu E eu também não gosto do Sorok Mas aí são motivos pessoais Esse cara aqui luta, hein? Mas eu preciso pegar aquela Pokébola Bom, vamos lá Pode bater com o que você quiser Não, é Não vai precisar de dano Não, não vai precisar de dano Não vai precisar de dano Não vai precisar de dano Passou da hora desse Pikachu Passou da hora desse Pikachu Fazendo um golpe de fogo Será que ela tem um reloginho interno? Tipo, a aktive Ela sabe que horas são E sabe que tá na hora de passear mesmo? Você tem certeza disso que você tá falando? Mas como que ela sabe? Ela só lembra, tipo Acho que foi mais ou menos nessa hora Que eu passei ontem Fica assim, né? Não é do nível, tipo, o meu passeio está 17 horas atrasado, mas... Não, não. Estou pela final, mas sabe? Mas hoje é domingo. Não, não tem que ver se a galera estiver assistindo o vídeo, não vai ser domingo mais, mas... Mas aí, pô, tem que saber que hoje é feriado, de ficar de boa, assistir um Vikes, assistir o sério o dia inteiro. Aí, se tiver, eu acho que se tiver, assim, se a gente pegar essa rotina de fazer as mesmas coisas de segunda a sexta, e no final de semana fazer algo diferente, talvez sim, entendeu? Quando chegar no final de semana, ela vai receber, porque ela vai estar condicionada nisso. Agora, como faz pouco tempo que começou a rotina, não tem que ter um vídeo. Todo dia a dia! Fecha a esposa do dia e a ferezinha. Abraço aí pra minha sogra, dona Helena. Será que ela está assistindo? Claro, ela me ama. Não, ela me mandou mensagem quando a gente estava aqui na outra gameplay, e aí eu coloquei no modo avião logo em seguida, né? Aí, quando terminamos de gravar, eu liguei pra ela. Aí ela, o que ia acontecer? Onde você está? Porque você não me respondeu aquelas coisas de mãe, né? Não sei se a mãe de você também é simples, a minha é. Aí eu falei, ai mãe, desculpa, eu coloquei no modo avião, porque eu estava gravando com o Lucas. Aí ela, ah, vocês estavam trabalhando? Não, tudo bem. Achei bonito. Olha, está tocando a flauta. Vai acordar o Snorlax, putaço. Ah, o Snorlax é o primeiro NPC que não vai acontecer dessa forma que a gente está confirmado. A gente vai ter que lutar contra ele comigo. Bom, tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar pra você, quando eu te dei. Oh, no tempo perfeito. Bom, está vendo esse Pokémon chamado Snorlax? Bom, ele ataca primeiro. É uma das coisas que ele faz primeiro quando ele ataca. Então, tipo, ele acha que é comida. Então, tipo, pode ser muito perigoso. Então, por favor, acalma ele primeiro, batalhando com ele, com seus Pokémon. Depois que você derrotar ele, ele vai ficar mais dócil. Aí sim você vai poder capturar ele, como outros Pokémon. Era o que eu ia falar, mas o jogo, o jogo é impecável, né? O jogo mesmo já vai lá e explica. Oh, o ataque do Snorlax subiu do nada, de graça, assim, só, tipo, sobe o ataque do Snorlax. Bom, eu vou paralisar ele. Sei lá, pode ser que não signifique nada. Não interfira em nada na captura. Ele já é um dos Pokémon mais lentos no jogo, então paralisar por questão da velocidade não faz sentido algum. Oh, mas ele ficou paralisado. Já perdeu o turno dele de ataque. Eu tomei um super ataque. Não, mas ele é muito parede defensiva de especial ataque. Ele só toma porrada. Já tem porrada? Bait. Vai ser físico. Ele é mais fraco na defesa. Ele usou Yao, ele bocejou, e alguém também vai bocejar. Então no próximo turno, se o Blastoise não fizer nada, ele dorme. Entendi. Porque ele viu alguém bocejando. Isso é muito doido, né? É, o efeito não bom. Não, não, não. Na vida real, né? Será que alguém bocejou? Se eu bocejo? Eu bocejo em real. Aposto que sim. Ó, tá errado. Não vai capturar nunca. Não? Do antes de que eu vou cair, não. Pegue. Raspberry. Usei. Põe... Não, criatura. Volta lá. Vamos de outra bola, não Snorlax. Escape Snorlax. Mas se você pega uma outra e eu pego uma pokebola, vai virar uma outra bola, né? Não sei. Ó, não tem como errar o Snorlax, hein? Um, dois, três, foi. Nossa, foi muito bom. Bate a erana, foi, foi bonito. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Que pena. Calma, criança. Calma, tem que jogar frutinho ali. Um, dois, três. Na hora que eu ia dar o Exxon, a gente reiniciou ali. Então, é isso aí. Vai ficar sem frutinho aí, Mori, também. Brulei. Hum... Então, vai. Um, dois, três. A minha bateu no barrigão. Vai fugir, né? Eu não sei se ele foge. Tá bom. Um, dois, três. Vai, Snorlax, fica aí. Você já viu a montaria do Snorlax? Já. H. É bem uma referência de Totoro. Bem pesada, na verdade. Uma referência de Totoro. Quem que vai sair aí? Todo mundo. No The Thrill, né? Acho que tem que tirar os três iniciais. Trazer o Brawly. Trazer o Snorlax por um tempo. Ô, Tio Saiz, foi impressionante, cara. Bom, tem outros pokémons que vão tentar atacar os treinadores. Assim como o Snorlax fez. Quando você encontrar um pokémon, a melhor coisa que você tem que fazer é derrotá-lo e depois capturá-lo. Lembre-se disso. Derrotar e depois capturar. Nessa ordem. Então, vejo você depois. Valeu. Tronfish dos Brothers. E aí, ele encerrou. Então, vamos lá. Vamos lá. Bebe. Vamos lá, amor. Você quer escolher algum pokémon pra entrar aqui? O Snorlax e o Hunter. E o Hunter? Ah, gostei. Então, vamos. Add to Party. No lugar do Dead Crew. Para de querer me provocar, coisa. Ah, não. Mas se o Dead Crew não sair, eu saio da Gameplay. Não fala besteira. A gente tá montando um time mó foda. Bom, vamos lá. Qual que é o Graulibon? É esse, né? É o que tá... Nossa, mas ele tá muito low level, né? Mas vamos pegar ele pra criar. Bom. Deixa ele aí. Tá um show. Você vai deixar mesmo o Dead Crew? Uai, mas o Dead Crew tá upando com a gente. Ele é o pokémon mais forte que a gente tem. Você tá sabendo disso? Depois do Pikachu? Se não, quando a gente chegar nas Ligas da Vida... Você quer pôr pra quem? Kim pra fora da Pokébola. Se eu fizer aqui, você fica com o Snorlax? Tá bom. Eu vou ficar com o Hunter. Aham. Certeza? Quase sim. Fiquei com a minha, na verdade. Deixa eu ver se eu sair e voltar. Volta. Não, não sei não. Não tô entendendo. A gente entende e desentende. Como funciona isso. O que é isso, véi? Bom. O seu Move the Letter. O seu Move the Letter? Será que eu sou? Não, não, não. Isso não parece certo. Parece que ele não é, então, não. Move the Letter. Bom. Você sabe quem eu sou? Você é o Mr. Dazzling. Eu sou o Mr. Dazzling? Oh, que coisa ótima de... Tipo, sabe? Sou o ótimo. Bom, você tá certo. Eu sou o Mr. Dazzling. Bom. Ah, você me ajudou a me lembrar disso. Então é isso aí. Toma aqui o Dazzling Glim. Como tem ele. Isso aí. É um velho com Alzheimer. Valeu, Game Freak, pela referência aí. O pote bonito do lado, né? Nesse pote bonito. Olha esse aparador de livros de Coca-Bola. Que legal. Nossa, eu nem tinha visto que era um aparador de livros. Mas é mesmo. Do outro lado ali, inclusive, tem a outra parte dele. Dá pra fazer esse aparador de livros e vender, sabia? Na lojinha do Tio Sam. A gente vai começar a fazer itens caseiros. Vamos. A gente faz, monta lojas. Olha o Pikachu agarra nos Norlocks também. Agarra também. Vamos pegar esse item aqui secreto que tá escondido. Esse cara com o megafone. Ele não sabe o que ele quer no nosso cara. Rocker Luka. Eu queria que meu nome fosse Luka. Luka veio. Luka é aquela de... Calma aí que eu nem vou até raro. Mas vai. Redbutt, Redbutt, Redbutt. Você pode lamber, bocejar ou dormir. Ou dar uma cabeçada. Fala se esses Norlocks não estão puros do bom. Bonzão, Norlocks. Puro do bom. Ó, 34, hein? Achei relógio. Uh! Ó, mandei bem. Rocker Luka, beleza. Conseguimos derrotá-lo. Foi uma coisa... Bem de boa. Já esperava isso. Achou uma Pedra da Água. Responde aí, Andréa Ferezinha. O que é uma Pedra da Água? É uma Pedra da Água. Mas o que que é? É uma Pedra feita de água? Não, aí é justo. E o que que é uma Pedra da Água? É uma Pedra que funciona em Pokémons Aquáticos. Funciona como? Pra evoluir. Que pokémons aquáticos evoluem com a Pedra da Água? Aquáticos. Que pokémons aquáticos evoluem com a Pedra da Água? Blastoise? O War Turtle pra Blastoise? Não, né? Porque o Blastoise não tem evolução. Tá, e o War Turtle evolui pra Blastoise com a Pedra da Água? Não. Que pokémon de água que evolui? O Horst evolui pra Sidra? O Mashcarp evolui pra Garas com a Pedra da Água? Morro. O Goldinho evolui pra Sidra King? Eu tô com cara de Google? Eu não sei. Eu tô te testando. Eu tô perguntando quais pokémons evoluem com a Pedra da Água. Vamos lá. Chuta. Essa pessoa queria comprar o Let's Go Evil. Queria deixar essa informação aí na sociedade pra vocês julgarem ela. Chega. Chega. Nossa. Reocupei agora. Chega. 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 Que dica. Que nadu. Que dica. Que dica. Camper Justin. Uou! Duas Great Balls e 700 dinheiros! A gente vai sair sabe aonde em Fuchsia? Qual que é o nome da cidade, amor? Fuchsia. Como é que é? Fuchsia. Como é que é o nome da cidade, amorzão? Fuchsia. Que bonitinha, amorzão. Que bonitinha, amorzão. Olha aí, uma Butterfree. Você sabia que ela tem aquela mancha embaixo? Sabe o que significa? Nem vi. Essa preta aí. Na asa? Aham. Que ela é fêmea. Alguns Pokémon tem essas de sexo. Uma Butterfree faleceu. 670... E aí, isso aqui. Beleza, isso aí. Vou dar agora uma começada. Não, não vou fazer uma Butterfree. Olha o seu Gengar rosa aí. Você tá louca? Não, eu só tô imitando a Butterfree. A Butterfree. Inclusive, eu pareço uma. Você parece uma Butterfree? Aham. Eu errei o Thunder. E ela tentou cantar pra mim, mas eu desviei. E os Norrins deram uma cabeçada. É cabeçada. É uma bargalha. E eu dei o Thunder de novo, só pra errar. Na verdade, é uma... O que seria isso? Red Bud? É. Cabeçada. É? É, Red Bud é cabeçada. Não, não é verdade. Não? Não, é. Olha o jeito que escreve. Bud. Você achou que o nome do golpe do Pokémon era bundada? Você achou que um Pokémon dava uma bundada em outro Pokémon? É, sentava em cima. Sentava em cima? É os Norrins. É muito provável que isso aconteça. Imagina um Pokémon desse sentando em cima do seu Pikachu. Qualquer... Acaba com o Pikachu. Qualquer outro Pokémon tem isso, velho. Não viaja. Ao dormir, a gente ganhou. Dá um golpe muito forte, mas só pode ser usado contra Pokémons que estão dormindo. No final de contas, como você vai ter um pesadelo se você nem dormindo, tá? Aqui é o seguinte. Se você for por baixo, tem treinador pra caramba até chegar em... No nome da cidade. Hã? Futsu. Não, aí você inventou já. Aí nem tem passagem aqui. A gente tem um Blue? Não. Tem. Tem não. Tem sim. Tem sim. Nossa, o Watch evoluiu. E o Snorlax, que ignora as lutas, parece? Não, fui eu. Eu passei do lado do Snorlax. E aí o Pokémon pulou. Vamos lá, né? Vamos seguindo aqui até a gente chegar em Filsha. Como é que é o nome da cidade, mozana? Filsha. É o nome da cidade mais bonita, eu acho. Filsha é um tom de roxo, não é? Todas as cidades de Pokémon são tons de cor. Você sabia disso? Não tenho. Pois é, mas é. É porque algumas a gente fica meio assim, não. Como assim? Cala a boca, Tioção. Aqui é que é Panter. Mas se você for pesquisar, Panter é uma... Serulha. Serulha. É um tom azulado. Sim, é um tom de azul. Vermelho, né? Celadon. Filsha. Saffron. Cinnabar. Veridian. Já falei Veridian? Eu lembro que eu sabia um pouco dessas cores, porque eu não lembro que era da comunidade do Orkut, conheci o Orkut. Você não chamava chocolate, que não podia chamar marrom? Então, mas... É. Aí tinha essas, entendeu? Porque não podia ser tipo assim, miste azul. Porque tinha muitos azuis. Então tinha aqua, tinha tal e tal. Tinha pelo menos três azuis. 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 E aí... É. E aí... E aí... E aí... Aí tinha até um código da cor pra você usar no Photoshop pra editar as suas imagens. As suas batalhas e tudo mais. E aí... Eu tenho um Bull Duck. O Ned tem a primeira vez aí que eu vejo um Bull Duck aqui. Se eu tivesse sido um bom treinador e treinado os meus... A gente tá parecendo um negocinho de escola japonesa, né? Sim. Só que o problema é que como é meio mal feito, não tem uma terceira dimensão na roupa, parece tipo aquela roupa que você mandou doar, aquela que tinha o peitoral forte do Capitão América, é quando você compra uma roupa musculosa, aí a nossa roupa é tipo uma camiseta onde tá silcado coisas sociais. Fica meio feio, mas... Entendi. Assim, a gente vai aprender barreira? Não, eu não vai aprender barreira. Hum, tá bom. Hum. E o rabinho? Dá pra ver só o rabinho dela ali? Vamos passear. Vamos passear. É mesmo? Vamos passear. Não sei. É isso aí. Vem cá, então. Ela gosta de ficar brisando. Tá desesperada. É, agora ela morre, Phil, e acaba com tudo. Aí, tá igual a dona. Não sabe brincar, apela. Bom, calma aí que é por cima. Vamos lá, vamos lá. Ixi. Vamos lá, só essas treinadoras. Depois dessa rota, a gente tá de frente pra Philcha. E aí, em Philcha, é onde tem a zona do Safari. Sabe o que tem no lugar da zona do Safari? Em vez de a gente entrar lá e procurar pokémons no Pesca e Pag, que você é contra, tem o lance do lugar do Pokémon Go. É onde a gente pode pegar os pokémons do Pokémon Go. Uau. E aí, é onde eu vou começar a poder passar os meus bichos. A partir de agora, a gente pode jogar com os pokémons do Pokémon Go meu, da minha conta. A gente vai poder ter o meu Moltreshine? Eu não sei se dá pra ligar duas contas. Talvez dê pra ligar só uma conta. Mas sim, daria pra ter o seu Moltreshine. Ela fala isso porque eu não tenho o Moltreshine. Ela acha que é bonito, entendeu? Ficar fazendo essas coisas. Quando acontecer uma coisa aleatória dessa... Ai, a gente pode ter o meu Moltreshine? Vocês pensam que é um comentário aleatório. Mas não. É um comentário que vem com uma agulha, querendo cimentar e querendo, entendeu? Tipo, causar. Nunca de graça. Mas... Você tem? Ai, meu Deus do céu. Como que faz com pessoas desse jeito? Dá muito horror. Falei, não faz café. Não faço café. Não faz? Olha só. Esse cara tem como desviar dele. Kira, desviar desse cara. Um Bird Keeper pra você, hein? Ele ia usar só pássaros. Olha só. Essa tia desviar dela também. Mais um Maloqueiro. Punkster. É por baixo. É por baixo. É por baixo. Tchadadadam. Tem uns punks aí, ó. Caramba, essa rota é muito, muito, muito grande, velho. Vou demorar um tempão fazendo ela aqui. Depois vou voltar a enfrentar esse treinador todo. É bem grande essa rota. Bem grandinho. É a maior do jogo mesmo, porque ela emenda duas. São duas rotas, esse treinador. Então você vem fazendo aqui seu UPA pra caramba. Chega lá, vem o empadaço. Chegou aí o Pikachu com o Snorlax. Encontrei esse Pidiota aí. Vamos lá de... De Zip Zap. Por mais que a gente vá explodir esse Pidiota. E eu vou tentar na parada dele. Chama Redbutt. É Cabeçada. Você tá achando que é uma tradução, tipo, talvez, meio errada, mas é uma tradução literal, viu? Redbutt é Cabeçada. Em qualquer lugar que você for, em qualquer negócio, em qualquer situação. Ah, não sei. É, não é uma tradução que tem erro. Ela não tá sujeita à interpretação. Redbutt é Cabeçada e pronto. Vamos lá de Furo. A gente vai agora de Thunder, né? Pra explodir o Furo. Furo aí, pelo trabalho, que nem é a primeira vez que vê Furo. Errei, né? O Thunder, como sempre. Ele dá umas brincadas em você aí, pra você ficar esperto. Nossa, eu fiz isso aqui. Mentira, né? É, eu perdi. Certou cinco vezes, só. Isso não parece uma Cabeçada, Furo. Vai, de barriga. Não, mas aí você tá cobrando demais da galera animação aí do jogo. Os caras já... Vou botar lá naquele cara que falou que era programador. Então aperta o A aí. Duvido que você aperte o A. Ops. Au! Barulho de... Passarinho, periquito. Tá na hora dos passarinhos. Na hora deles. É isso que eles fazem. Será que vai dar pra isso aqui? Não sei se dá, mas tá bem alto, viu, galera? Talvez não. Mas agora eu tô andando mais rápido que você, né? Ah! Deve ser porque eu sou um Snorlax, né? Ai, não. Tem que subir lá, não, né? Tô tentando dar um olé aqui no máximo de coisas possíveis. Não sei se dá, mas... Eu achei três ultrabolas. Ultrapelota. Vamos jogar em espanhol? Nunca. Pô, não é legal. Jamais. Jamais. Por que não? Não tinha como evitar essa daqui, não. Vocês querem que passe a Pokémon? Do Pokémon GO? Ou vocês acham que... Sei lá. Acho que a vaca já foi pro breve, né? A dificuldade do jogo em si não é que esteja roubando, assim, nem nada, mas... Vamos lá. Vou de Double Kick. E eu vou sentar na cadeira. Cheguei! Tô preparada pra cá. Quando grava o que é? Quando eu vou lutar... Me demorar... Por que? Que... 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 Nossa, a Dona Helena vai saber disso. Vamos mandar essa gameplay pra ela. Sem burro. Mas o Brawl... Vai, apertou aí, apertou aí. Olha o bumbum do Brawl. Tá acabando. E esse chute duplo do Pikachu? Acho que parece que ele dá um chute. Não, ele dá um chute. Eita, morreu. E morreu. Manda o Raul ter ido amizade. Tá sonhando. É disso que o povo gosta. De Haunter? Sim. Não, de língua. Tóxica. Shogawaw. Nada. Tô gostando. Tô gostando. Quinta chance de acertar, velho. Por que ele erra tanto, esse Thunder? Parece que é 50 e 50. Meio bizarro. Bom, mas os Pokémon do jogo cresceram, né? A gente tá enfrentando galera de trinta e tantos, né? Uhum. O nível do jogo subiu bastante. Afinal de contas, a gente tá na sexta cidade do jogo, indo pro quinto ginásio, né? Pra quinto insígnio. Aqui também não vai ter como fugir desse Broder. Ou tem como, sim. Fugir, inclusive. Olha aí, hein? Olha onde a gente tá chegando. Quem não acreditou? Vou subir aqui, que sempre tem um rolê, parece. Em todas as cidades. Olha aqui esse doutor aqui, ó. Não. Lembra de mim? Eu sou assistente do Professor Oaki. Ele disse que se você tiver 50 ou mais espécies na Pokédex, eu vou te dar esse item incrível. Então deixa eu te perguntar. Você já tem? Eu não sei se tem. Será que tem? Parece que tem. Capturou 55 espécies diferentes. Parabéns. Então tome esse item incrível. Oh, eu não tenho. Será que eu perdi ele? Bom, desculpa. Bom, se tiver alguma coisa que eu posso te dar. Ah, já sei o que eu posso te dar. Nossa. Querida. Assistente 7. Ah, ele deu a roupa. Ele disse que a gente ganhou a roupa dele. Ah, não, mas que eu posso te dar? Não, peraí. Toma aqui esse presente maravilhoso. Você sabe que agora o cachorro fica com aquele óculos nerdácio, né? Ele fica engraçadácio. Gostei. Gostei. Chegar no aniversário das pessoas. Nossa, não trouxe presente. Fica com a minha roupa aqui. Como assim? Olha lá. Ah, mas não ganhou o... O... O óculos. Não, é. O óculos não rolou não. Não foi hoje não. Podia ter uma opção de escolher o look completo, né? Podia. Isso é uma das coisas que a Game Freak podia ter feito mesmo. Mas eles podem resolver isso facilmente com atualizações, sabe? Agora que os jogos são digitais, né? E tudo mais. Então tá bem fácil disso aí. Agora a gente trabalha com DLC. Não é aqueles cartuchos que fica... Preso pro resto da vida. Eu achei só que agora eu tô de branco e antes eu tava de preto. É. É isso aí, irmãozão. Estamos bonitos agora. A gente ia ganhar um item top, mas a gente ganhou só roupinha mesmo. O chapéu tá bonito. Vamos ver as roupinhas brancas aí. Os rolê loucos. Pra mim era a hora que a gente ia ver o super cientista. Ah, eu devia ter ficado de preto e você de branco. Fica igual a gente aqui. Não podia ter ficado, né? Olha aí. Olha, vai ganhar várias peças. Não sei. Eu sei que a gente tá em Filcha. Olha só o quanto japonês é a cidade de Filcha, cara. Decoração. Que da hora. Tá aqui o ginásio. Filcha é um tom de vermelho ou um tom de roxo? Filcha é um tom de vermelho, né? Filcha é um tom de vermelho? Acho que sim. O cachorro tá felizão aí, velho. Kinga Scum brincando com os pokémons. Olha só. Eu acho que aqui é a zona do safari. É a Disney. É tipo isso. Ele tá triste que ele não consegue acompanhar os animais. Olha o Taurus. É, eu só vi... Eita, cara. Bruar. Bruar. O cachorro ficou meio intimidado aí do Taurus. Olha só. Tem um cabuto ali. Com o Psyduck. O Psyduck não entendeu muito bem. O cachorro não entendeu muito bem o que o Psyduck diz. O cachorro tá muito feliz. Falou, cara, aqui é a Disney. Muito louco esse lugar aqui. E é isso. Depois a gente dá uma volta, mas... Tá bem bonita a Filcha em si. Essa decoração meio nipônica. Ali já acaba a cidade. Aqui seria o ginásio pokémon. Gostei das flores. E as casinhas aí, ó. Com telhadinho japonês e tudo mais. Vou deixar aqui na frente do centro pokémon. Depois eu vou voltar lá na rota com paciência e enfrentar aqueles treinadores. Vou encerrar aqui com o meu poderoso Snorlax mesmo. Não era pra ter entrado dentro do centro pokémon não, mas tá bom. Eu acho que aqui, inclusive, é onde tem a menina. Não, era na outra cidade. Era em Celadon que tinha. Olha o mágico. O mágico ensina um golpe top, será, pro Pikachu? Vamos só... Esse não é o primeiro jeito. Vamos só ver ali o que esse mágico tem pra nós aí hoje. Mágicozinho, vamos lá. Você quer que eu ensine um golpe float, fall? Float, fall é de que tipo? Tipo voador. Cara, pode... O que é o float, fall? 90, acerta quase sempre. Do tipo... Cara, eu acho que pode ser no lugar desse golpe dele... Thunderwave. Pode ser no lugar do Thunderwave, que o jogo é bem agressivo, né? Não tem necessidade. Float, fall. Splish, splash, cara. A gente podia ter aprendido esse golpe tem muito tempo já, esse golpe de água. Olha só. 90 de força, cara. Olha lá. É 100%, né? Não, bem melhor que esse Thunder aqui. Não, agora o Pikachu é outro Pikachu. O que é isso? Tem golpe voador, água, nossa, máquina. Vai passar destruindo os ginásios todos. Não, máquina, total. Ó, pra você completar a sua Pokédex, você pode ir no Pokémon GO Park. Que é o parque de Pokémon GO. Já que eu tô aqui, vou conversar com todo mundo. É isso aí. Partiu. Olha o velho rico aí. Você quer trocar um Pokémon de pé, de terra? Ah, ele quer trocar o Maruaki pelo Maruaki dele, porque ele troca pela forma Lola. Olha os mangás ali na pátioleira. Será que é mangá mesmo? Não é mangá, né, Amazon? Você tá forçando a barra. Quem ser? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente tá andando cada vez mais aqui pra série. Estamos chegando mais próximos do fim. Daqui a pouco a gente vai enfrentar o líder ninja Koga. E é isso. Eu saí do ser do Pokémon pela última vez. Valeu demais. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu, mozão, pela gameplay. É nóis. É nóis. Gente, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos Brothers PSA. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau!